Eu tô no Jardim Curitiba 3, porque o dia tá bonito, mas a recepção aqui tá maravilhosa também, né? Sexta-feira é dia de tomar café na casa de telespectador, e hoje eu estou na casa de uma telespectadora muito especial. Ela disse que é fã do Marcelo Vidal, é fã da Record, é fã de toda a nossa programação. É a Dona Eva, dá um abraço aqui, Dona Eva. Ô, coisa boa! Obrigado por nos receber aqui na sua casa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a vocês, né? Assiste a Record direto? Assiste, assisto. Assiste sim. Eu adoro o seu programa, sou fã do seu programa, né? Adoro ver o seu trabalho. Tô nem acreditando. Manu, tem preço isso aqui? Não tem preço. Vem cá, Dona Eva. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a... Elisa. Elisa, tem cinco aninhos. É sobrinha da senhora? Sim, sobrinha. E a Manuela tá lá no estúdio, manda um beijo pra ela. Manuela, um beijo pra você. Gracinha, obrigada, Dona Eva. Manu, agora é o seguinte, a Dona Eva é sogra de uma pessoa famosa. Você sabe de quem que ela é sogra? Arrisca dizer, Manu. Não, não faço nem ideia. De quem? Uma pessoa muito querida por nós. Uai? De quem que a senhora é sogra? Do Michel. Ah, mentira! Sogra do Michel que trabalha aí com a gente. Que coisa, vou comentar. É, sogra do Michel, né? Agora, tá em casa, né? Tá em casa. Michel é um querido lá na Record. Michel, pra quem não sabe, é humorista, é o que faz o Zé Golinho, muito famoso, muito querido aí por todos nós da Record e por todo o público. Sim. Não é isso? E aqui, ele é querido também. Sim. É um bom gente. Sim. Verdade? Verdade. É? Michel é sensacional, né? Ô, ô, Manu, é o seguinte, já estamos aqui na casa da Dona Eva, então, eu vou passar a bola pra você e daqui a pouco eu volto já pra mostrar, preparou uma mesa de café aí pra gente? Sim. É mesmo? Tem um cafezinho bom? Tá de coração. A simplicidade é a melhor coisa que tem, né? Sim. Quando é de coração, então, melhor ainda. Eu já vou comendo aqui, Manu, enquanto você vai seguindo com o jornal aí, deixando nosso telespectador bem informado, pão de queijo, vou tomando um café quentinho aqui preparado pela Dona Eva, que tá uma delícia, hein, Dona Eva? Tá achando um pouquinho mais gordo. Não tá amargo, não. Tá bom, tá bom. É do jeito que eu gosto. Tá bom, hein? Você gosta de coisa? Tá bom. E aí, ô Manu, como a gente falou na entrada anterior, a Dona Eva é sogra do Michel, do Zaygolin, que trabalha com a gente aí na Record, muito querido por todos nós. E a Dona Eva é uma querida também, ela inclusive tá aqui com a sobrinha dela, a Elisa, não é isso? Elisa, cinco aninhos, hoje não tem escola. Não. Por quê? É porque o cimeio tá fechado. Ah, ela está com esse meio, como a gente já informou, muitas escolas estão fechadas por conta da eleição, né, Manu? E aí, ela tá aqui hoje com a Dona Eva, e a senhora ajuda a olhar também, e olha a sua mãe, né? Isso. E trabalho também, né? Trabalha com o quê, Dona Eva? Eu trabalho na casa da minha filha. Ah, maravilha, bom demais, né? Da minha filha. Durante o dia, aí a noite eu chego, fico aqui com ela, né, quando eu não vou pra igreja também, né, que tem um dia que eu vou ir pra igreja também, né, aí tem que vir pessoas pra ficar com ela, porque minha mãe não pode ficar sozinha, né, aí eu fico com ela. Desde o pé de meu pai, sempre tô aqui com ela. Agora é o seguinte, a senhora é sogra do Michel, todo mundo conhece o Michel, vem cá, me conta alguns segredos dele aí, algumas coisas que ele já aprontou. Como é que é, ele vem muito pra cá? Vem, vem muito. Ele já aprontou aí, conta? Fala a verdade, fala a verdade, a sogra agora contando as verdades do Michel. Não, Michel, quando ele vem aqui, ele apronta muito, né, sobre sogra, né? Começou, começou, Manu. Só que eu não ligo muito não, né, já acostumei já com ele, né, mas nada assim de... Claro que é tudo brincadeira, né? Brincadeira. Ele muito brincalhão como se... Brincalhão, muito brincalhão. Agora, tá vendo esse sofá aqui? Mostra aí, Cisne, por favor. Esse sofá aqui, Manu, Michel adora, né? Eu gosto muito de deitar aí pra dormir. Vem pra cá, almoça e depois do almoço? Sim. Faz o quê? Tira um cochilo. Aquele cochilo assim, umas duas, três horas, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Ô, Manu, agora olha essa mesa de café aqui que a dona Eva preparou, tem pão de queijo, tem biscoito. Esse pão lindo aqui, um pão com creme aqui que eu adoro. Bolo de chocolate, esse outro bolo aqui é de quê? De fubá com queijo. Hum, delícia. Tem mais bolo ali, tem mais pão aqui. E o café que não pode faltar. Além de tudo isso, Manu, tem essa simplicidade, essa recepção maravilhosa que é tão gostosa porque a gente recebe esse carinho do público toda sexta-feira, né? Inclusive você que tá em casa, quer receber a nossa equipe sexta-feira que vem, é só mandar um WhatsApp no 98222-0016. Dona Eva, e aí, a senhora cozinha, o que a senhora faz de mais gostoso? O que a senhora prepara que todo mundo fala? Hum, tá uma delícia. Ai, lasanha, escondidinho de batata. Já gritaram ali panqueca, o cunhado dela tá aqui, Manu, ele não tá querendo aparecer agora não, mas já gritou panqueca, né? Isso uma vez, ele gostou muito. É, panqueca de quê? De carne moída, de frango, né? Foi aprovado. Todo mundo gostou. Ele gostou muito. Ô, Manu, e a dona Eva, ela tá me contando que é Record o dia todo. Acorda, já liga na Record, assiste o Balanço Geral amanhã, logo depois vem o Goiás no ar, assiste toda a programação, a programação da rede, vem o Fala Brasil. Tá sempre bem informada aqui com a Record. Sim. Marcel. Principalmente quando você tá com problema. Marcel, eu já sei que tem uma foto do Michel aqui, ó, vou colocar essa foto do Michel, que a gente recebeu aqui no WhatsApp, pra poder mostrar pro telespectador aí, ó, que tá querendo lembrar do Michel, ó lá, o Michel, eu acho que isso aí foi um casalhão da Débora, todo estiloso, todo alinhado, todo, todo, olha lá o jeito dele, ó. Ó, Michel, gente, é uma simplicidade em pessoa, um querido, um homem de fé, um pai dedicado, que ama essas filhas, só que a gente já viu que também adora a Azucrinar um pouquinho a sogra, né? Faz parte, né? Que também gosta de tirar um cochilinho lá no sofazinho da casa da sogra, tem coisa melhor, né, Marcelo? Você já provou aí que realmente a comida da sogra do Michel é boa. Então, meu querido, agora o que nos resta é enviar por meio de você aqui, ó, e da televisão, o nosso carinho pra dona Eva, pra Elisa linda que tá ali, ó, Elisa já explicou, não foi pra aula, porque o semeio tá fechado, porque vai ter eleição, né? Vai ter votação lá, então tá tudo certo, viu, Elisa? Perdoada, Marcelo, que delícia a gente receber esse carinho, manda o nosso abraço aí pra todas e termina, ó lá, ele segue comendo, minha gente. Aê, gente boa! Quem tá com vontade de tomar a gel e cafézinho? É bom, né? Eu vim aqui pra conversar, mas vim aqui pra comer também, né, Dona Eva? Lógico, eu peço. Dona Eva, obrigado pelo carinho. Sogra do Michel, vou mandar um beijo pra minha sogra também, que tá aqui em Goiânia, ela mora lá em Minas, veio aqui passear, tá passando uns dias aqui com a gente. Maravilha, querido. Beijo, beijo, obrigada. Todo mundo aí da Record.